Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vanderlei de novo, tudo bem com vocês? Um novo vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui Quando eu coloco um fio distante aqui Sem gostar no outro Tudo bem? Se você gostar do canal E o vídeo é útil pra vocês aí, não esqueça de se inscrever Se dá um like, adiciona também o sino Pra que vocês também vão ficar podendo fazer mais vídeos e colocar no nosso canal Inscreva-se no nosso canal E se você se inscreve no canal, você está me ajudando aí Dá um like também, que vocês dão um like aí O YouTube vai entender que o conteúdo do vídeo é relevante E que vocês estão gostando do vídeo aí, tudo bem? Comenta aí também, terás no vídeo A sugestão de vídeo, compartilha com seus amigos Aqui pessoal Eu coloco um fio muito distante do padrão Coloco nele aqui Pego um cano E coloco nele aqui pra não encostar um fio no outro Entendeu? Aliás, a distância é muito longa Bastante longa Bastante longa Vai lá também, ó Coloquei um cano Pra não encostar um fio no outro Pra o fio de estrelas capeladas não pegar fogo Olha aí O fio é o padrão de estrelas capeladas O fio é o padrão de estrelas capeladas Tudo bem, não precisaria, né? Mas tá passando por cima Vamos colocar um espaçador Eu coloquei ali com cano Aí tem um poste aqui no meio Que eu coloquei pra dividir O padrão tá lá Entendeu? Tá dando aqui uns 16 metros de distância É isso aí Às vezes encosta um fio no outro E ele tá descapelado Pra dar um curto circuito Colocando um espaçador desse tipo aí Olha lá Inscreve-se no canal aí Dá um like Beleza? Valeu, pessoal Então é isso aí, pessoal Esse é o novo vídeo Eu coloquei no nosso canal Se vocês gostaram do canal E o vídeo for útil Não esqueça de inscrever-se Dá um like Adiciona também o sino Que vocês também vão ficar por dentro De mais vídeos Que eu coloquei no nosso canal aí Compartilha o vídeo com seus amigos Interage no vídeo Deixa sugestão de vídeo Comenta aí também Gostar conversando com vocês aí Então é isso aí, pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau